E aí galerinha, como você vai? Mais um vídeo de março aqui em nosso canal do rei da WM. E aí galerinha, o rei da WM chegou, vou cortar o vídeo tão rapidinho, o vídeo de março. Tamo de volta, mais um vídeo do março. E aí galerinha, o rei da WM. 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 K-k-k, k-k. Eu nem tinha percebido que eu tava com a doça, galera. Eu nem tinha percebido. Os computadores ficam com o algamira. 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 Eu não ia falar muito, por isso que eu tô falando aqui embaixo. Então, pessoal, não estou difícil, a gente vai encerrar aqui. Nossa, a pessoa tá achando ninguém pessoal. Vou isolar o pé aqui, tá, pessoal? Tamo de volta, galera. Tá de brincadeira com a minha cara, né, pessoal? Tá de brincadeira com a minha cara. Dá volta aqui no mundo e não tinha ninguém, pessoal. Brincadeira sem gosto. Sei que era a gente ali. Então, vai encerrar com esse vídeo aqui. Não vou conseguir achar a gravinha, né, não, galera? E opções vai estar encerrar aqui, eu acho que sem... Acho que a minha olhada não é. Grosso. Não foi bem melhor. 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 2 0 2 2 3 4 5 5 8 7 Eu não quis falar mas o cara falou disso O cara falou isso E aí Ateu Ateu a frog O que é isso? O que é isso? Acabou a família? Acabou a família? Acabou! Obrigado.